Olha quem vai fazer companhia no vídeo. Oi, amora! Se você mora sozinho ou pretende morar sozinho e tem dificuldades em organizar a casa, sem problemas. Nesse vídeo eu vou dar algumas dicas simples pra você deixar a sua casa em ordem com o pouco tempo que você tem, sem ficar fazendo muitos esforços. No começo pode ser um pouco mais difícil até você criar uma rotina. Mas se você criar também novos hábitos de organização, de limpeza, você vai mandar ver bem facinho. E esse vídeo vai te ajudar muito. Vambora! Rotina sempre. Pra quem mora sozinho é super importante criar uma rotina. Pequenos hábitos fazem muita diferença tanto na organização do espaço quanto na organização pessoal. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá, gente? E eu vou deixar essa... como se fosse um cronograma, um mini cronograma aqui na descrição. Rotina diária. Não apenas pra quem mora sozinho, mas pra todo mundo. Por exemplo, tirar o lixo, arrumar a cama. Sim, arrumar a cama faz muita diferença e eu já fiz um vídeo sobre isso. Recolher os objetos também é muito importante. É o que vai fazer a diferença e vai manter a casa sempre em ordem. Então são hábitos que você vai criando aí na sua casa, tá, gente? E também lavar a louça. Crie o hábito de não dormir com a pia cheia de louças. Porque é tão gostoso você acordar e ver a cozinha assim, organizada. E como você mora sozinho, ou sei lá, às vezes tem um amigo, uma amiga que vai te visitar, são pouquíssimas louças e você vai levar pouquíssimo tempo. Então pra que não lavar meio que imediatamente? Então crie esse novo hábito, gente. Lição de casa pra vocês aí. Agora vão alguns exemplos de tarefas de rotina semanal. São apenas sugestões. Você vai adaptando do jeito que fica fácil pra você e de acordo com a sua rotina e necessidades. Então eu sugiro que uma vez por semana você troque as roupas de cama, lavar as roupas e passar algumas delas. Se você tem dificuldades em passar as roupas, já junta algumas. Em lavanderia sempre faz um pacote bem especial, com preços bem acessíveis e dá pra você mandar essas roupas. Principalmente camisa social, que é super difícil. A gente leva tempo pra passar, tá? Mas se você gosta de passar a roupa, tem um vídeo também que eu publiquei faz pouco tempo, sobre rotina de passar a roupa. Então dá uma olhadinha lá, tá? E também a limpeza da casa. Sugiro que você, pelo menos, mantenha a casa limpinha. Um paninho no chão, uma vassourinha. Aspiradora ajuda muito, você perde muito menos tempo, eu acho muito prático. Caso você não fique em casa, ou seja, você trabalha o dia todo, você pode manter a casa limpa a cada 15 dias sem problemas. Isso vai depender do grau de sujeira que está aí na sua casa. Mas uma vez por semana, ou às vezes até duas, dependendo de como está, pelo menos dá uma boa caprichada no vaso sanitário, tá, gente? Porque é o lugar ali que mais fica sujo e a gente usa ali diariamente. E uma vez por semana também, eu gosto sempre de dar uma geralzinha na geladeira, sempre descartar aqueles alimentos que estão vencidos, passar um paninho ali e sempre acaba respingando um pouquinho de alimento, molho, enfim. Então, dá um capim ali enquanto você passa o café, já passa um paninho ali, papo. Às vezes, com a correria do dia a dia, é difícil a gente manter realmente a casa organizada e limpa, mesmo morando sozinho. Então, a minha dica é a cada 15 dias, ou uma vez por semana, você contratar o serviço de uma profissional, né? Uma diarista. Eu acho que é um excelente investimento, acho que ajuda muito. E depois você só mantém tudo organizado e limpo, gente. Eu acho que vale super a pena colocar isso num orçamento, pra quem tem dificuldade, pra quem trabalha o dia todo e não tem mesmo tempo pra manter a casa em ordem. Não deixe pra depois, faça agora. Eu bato muito nessa tecla de organizar ou limpar imediatamente, porque é um tempinho que você vai levar na hora, ao invés de você levar um tempão depois. E não é legal você gastar o seu final de semana pra limpar e organizar a casa. Eu prefiro fazer aos pouquinhos. Se você não tem tempo, por exemplo, 15 minutos, dá pra você, sei lá, organizar uma gaveta, dá pra passar uma vassourinha no chão, dá pra limpar ali a cozinha, superfície, geladeira, enfim, gente. Então, faça um pouquinho a cada dia, mas todos os dias e não protele, pra não acumular. Pra quem mora sozinho, a melhor dica é você fazer uma listinha periódica, por exemplo. Você pode ir no mercado a cada 15 dias, uma vez por semana ou uma vez por mês, mas pra isso, faça uma lista bem eficiente dos itens que você realmente usa aí na sua casa, como produtos de limpeza, papel higiênico, alguns alimentos que você consome. Não estoque, não faça aquela compra gigantesca, porque pode ter desperdício, pode ser que algum produto vai vencer e você nem usou. Então, faça uma lista eficiente de supermercado. Eu vou deixar o link de uma listinha que eu publiquei lá no blog, faz bastante tempo, e aí você pode clicar pra fazer o download ou baixar, e aí você já tem uma listinha pronta, é só marcar os itens. Também tem aplicativos com listinha de supermercados que ajudam bastante. Vamos deixar a vida prática, gente? Sério, pra quem mora sozinho, gosta de praticidade. Então, tenha em casa objetos que sejam mais fáceis de limpar, roupas que sejam mais fáceis de conservar, e não se esqueça das contas. Não é porque você mora sozinho que não tem conta. Pra você manter o controle da situação, organize a papelada, organize as suas contas, você pode usar pasta sanfonada, pode usar uma caixinha, tem um vídeo também que eu vou deixar aqui no card pra quem quiser ver dicas pra organizar esse tipo de papelada, contas em geral. Saco vazio não para em pé, né, gente? Eu sei que muitas pessoas acabam acordando atrasado, às vezes é aquele corre-corre de manhã, super sei. Mas não saia de casa sem comer, coma alguma coisinha, Então, pra lembrar, já organiza na noite anterior, coloque, sei lá, uma frutinha sobre a bancada da pia, coloque algum alimento que você consome, já deixa o coador com café, sei lá, ou deixa só o coador ali na garrafa térmica, já deixa, tipo, anúncios, assim, lembretes, pra você não se esquecer, não sair correndo, e faz muita diferença também, tá, gente? E você economiza também, não precisa ficar comprando café da manhã nas esquinas. Você mora sozinho, mas você não está sozinho, estou aqui pra te ajudar. Aqui no canal tem vários vídeos que vão ajudar você aí nessa tarefa, se você quiser pode mandar um e-mail pra cá. Um super beijo, não deixa de se inscrever aqui no canal, compartilha esse vídeo pra quem você conhece que mora sozinho, ou pretende morar sozinho pra ajudar essa pessoa, ela vai ajudar, tá bom? Um beijo, gente, até!